A águia é usada como símbolo dos que confiam em Deus. Esse brilho é intenso e interessante desde sua origem. As águias podem levar até um ano para voar sozinhas. Pessoas verdadeiras são como águias, podem levar tempo para amadurecer. Podemos ver pombos, pandorinhas e periquitos voando em bandos. As águias não. Elas estão sempre sozinhas. Ficam no alto, olhando o azul infinito. Não tenha medo de ficar só. Geralmente o cristão anda na contramão da vida. Voe alto, embora os que voam alto não sejam compreendidos. São em vez disso temidos, criticados e muitas vezes condenados. O que fazem as águias quando a tormenta vem? Elas não se escondem. Abrem suas asas e a enfrentam corajosamente. Elas sabem que acima das nuvens escuras, da tempestade e dos choques elétricos, o sol brilha. Na escritura sagrada lemos que os que esperam no Senhor Deus renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Nesta luta terrível, as águias podem perder penas e ferir-se, mas não temem e seguem em frente. Depois, enquanto todo mundo fica às escuras, embaixo elas voam vitoriosas e em paz. E aí E aí